Você já reparou no mapa da África que algumas fronteiras são em linha reta? Quando isso acontece, não só na África, mas em qualquer lugar do mundo, significa dizer que há uma fronteira artificial nesse lugar. Ou seja, as fronteiras podem ser naturais quando é limitada por um rio, uma cadeia montanhosa, algo físico que naturalmente diferencia um estado nacional do outro, ou ela pode ser limitada por artifícios, como um paralelo ou um meridiano. Por isso que as fronteiras são em linha reta. O paralelo 28 graus norte, aí você define a fronteira entre os estados. Lá na África, você tem várias fronteiras artificiais. Por quê? Porque elas foram limitadas pelos países europeus na época do Congresso de Berlim. A Conferência de Berlim que fez a divisão dos territórios africanos entre os países europeus, principalmente a Inglaterra, a França e Portugal no segundo plano ali. Se a gente observar o mapa da questão, a gente observa que há uma completa desproporcionalidade entre as fronteiras dos países africanos hoje, que são herança justamente da repartição que foi feita pela Europa com a fronteira entre as etnias africanas. Então, houve uma preocupação, quando a repartição pelos países europeus, em dividir o território africano de acordo com as etnias, juntar as etnias amigas, separar as etnias rivais. O que temos hoje como países africanos são heranças, na verdade, de uma divisão feita por um povo que não prestava atenção, ou não queria prestar atenção contra essas diferenças internas na África. Pelo contrário, inclusive acirrava algumas variedades que existissem no território para facilitar a inserção e a invasão europeia nesse território, dividindo para conquistar. E esse mapa mostra realmente isso. O que está em negrito ali é a fronteira dos países como ela é, politicamente hoje, e o que está em cinza, claro, é a fronteira de acordo com as etnias africanas. E existem muito mais etnias africanas do que países. O que se representa? Há alguns países, por exemplo, a Nigéria, por exemplo, o Congo, que têm uma série de etnias diferentes no seu território. O que isso significa hoje? Divergências, rivalidades, conflitos, tensões. Vários países africanos hoje apresentam guerras ou conflitos internos devido a tensões internas entre etnias diferentes, entre visões diferentes, que foram colocadas no mesmo território por países europeus. Então ele pergunta na questão, na maioria dos países africanos, essa contradição provoca principalmente o seguinte efeito. Que contradição? Entre as fronteiras estabelecidas pelos países europeus e as fronteiras etnias. Qual é o efeito? Obviamente aí a instabilidade política. Um presidente de determinada etnia ganha uma eleição, outra etnia contesta, há um golpe de Estado, uma revolução, você cai em presidente, novas eleições são feitas, você dá a ascensão ao líder autoritário, ao ditador, enfim. Tudo isso representa uma instabilidade política que infelizmente vários países africanos apresentam, não por uma herança específica, uma herança própria, mas como herança oriunda da colonização e do imperialismo europeu. Então o nosso gabarito é a letra B de bola. O Brasil tem uma grande quantidade ainda de vegetação nativa, florestas nativas ainda. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo inteiro. E o Brasil também é um dos maiores poluidores.